Uma vizinhança assustada com o que aconteceu. As marcas dos tiros ficaram nas paredes da loja. Uma delas atravessou o muro e pelo menos quatro carros também foram atingidos. A loja, que vende carros batidos, fica na Alameda Câmara Filho, no Parque Oeste Industrial, e pertence a um dos homens que morreu. Segundo testemunhas, o crime aconteceu às 8h20 da manhã. O empresário, José Olimpio, tinha acabado de chegar. Ele colocou o carro do lado de dentro da loja e percebeu que aqui do lado de fora, quatro homens também tinham acabado de chegar em um outro veículo. Três deles desceram e um ficou no volante. Testemunhas contaram ainda que os homens estavam fortemente armados, com armas grandes que possivelmente podem ser fuzis. Os homens já desceram atirando e acertaram o empresário, o irmão dele e uma terceira pessoa, o Diego, que prestava serviços para a loja. Com medo, os vizinhos não quiseram falar sobre o crime. No local, tem câmeras de segurança, mas segundo a polícia, elas não estavam funcionando. Eles acreditam que o alvo principal era José Olimpio de Carvalho Neto. Além dele, o irmão Clayton Carvalho de Oliveira e Diego Cândido de Paula também foram assassinados. A polícia acredita que as câmeras de segurança das lojas próximas podem ter registrado a ação dos criminosos.